Rapaziada, encontramos a banquinha rei, põe no comentário! Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um dos itens exóticos que a gente encontrou aqui no evento do Canal 3 Pra você que tá acompanhando essa série aí, clica no card que você vai ver aí Nós vamos mostrar aqui um Turbo Drive da Tectoy, mas esse aqui é diferenciado do rolê, né pai? O vendedor ali tá torcendo assim pra me comprar, né? Eita, não se engane gente, não se engane Rapaz, mas esse jogo não é o dele, né? É isso mesmo? Não, isso aí tem vários Aqui é o que? Um Raspbar que você pôs? Não, é um Playstation É um Playstation o que? Play 1? Play 2? Play 2? Tem um Playstation 2 aqui dentro? Você tem problema? Não, não tem problema E aqui é um Playstation portátil Playstation 2 portátil, você vai ligar ele pra nós, né? Você só tá sabendo disso, né? Mas ó, aqui são vários emuladores, sabe, pai? Aqui são emuladores de jogos de corrida Aqui o cara colocou o Playstation 2 Eu vou mostrar pra vocês que tem um Nintendinho em cartucho aqui, pai Mano, um Nintendinho dentro do cartucho, mano Não, vamos começar aqui Aqui é o Playstation 2 Aqui é o cartão do OPL Aqui é a fonte Pra quem não sabe, isso aqui é um Turbo Drive da Tectoy Que você girava, assim, pra você controlar Como é que eu pego em finish aqui, pai? Mas funciona essa bagaceira aí? Ou você tá atirando mesmo? Bora jogar aí Vamos ver então, vai Vamos ver se funciona É, caramba! Ou esse é outro golpe? Ó, e acelera aqui, não mancha isso mesmo? É, vai lá Olha só, mano Caralho, funciona mesmo, pai Olha que bagulho louco Playstation 2 rodando com sucesso aqui, mano É, caralho, é disso que eu tô falando, mano Quanto que é o valor dessa oportunidade aí? Rapaz, se for pra passar, é dois Dois o quê? Dois mil Dois mil pra onde? Pra quem quiser É dois mil reais? Gente, não se enganem, pai Não se enganem É, mano Show de bola Show de bola Tá aí, rodando o Playstation 2 Você consegue fazer ali um outro rodar ali agora? Vou ligar lá Então liga o outro pra mim, enquanto eu vou mostrando aqui Vem pro outro lado aqui Cadê o Merchant? Cadê o Merchant? Cadê o Merchant? Vai vir aí, o Gotam Games, ó Salve, pessoal Mais bravo Vitor aqui da Gotam Games, mano É um dos melhores jogos com aquele pressiondo camarada Não se enganem, gente É porque eu tô filmando, hein É, não É, não Olha só Deixa o cartãozinho Deixa eu pegar o cartãozinho aqui, ó Ó, focou no cartãozinho Não dá nada É pra ser macho, ó Mas tá ligando É interessante, tem um Pix aí, né? Opa Ajuda a nós aí, pai Bora colocar um joguinho aqui Macho aqui, você vê? É um Playstation 2 portátil Funcionando, pai Vou colocar aqui o jogo, hein? Só que entender se tem coisa Game Boy Games É, mano Joguinho de Playstation 2 Funcionando aqui, pai O mesmo pendrive Tá vindo em perigo Tá aqui, ó Tem bateria, não, né? Esse tá descarregado Tá descarregado O som você consegue colocar no máximo? Pode colocar no fone de ouvido Enquanto você vai colocando aí Eu vou mostrando pra galera Que tem um cartuchinho aqui Que vai fortalecer a gente Aqui, ó É, caramba E na gota ou menos Olha o joguinho que vai volar aqui A 60 FPS Mega Drive Olha, mano Esse é o Brasil que eu quero, mano Olha os dois ali O Amário, mano Olha Olha É pau a pau, pai Vou até tirar uma foto, mano É pau a pau Isso é melhor que uma virgem, pai Cê é maluco, mano Cara, tá jogando É mega no Playstation 2 portátil, mano Pode ser seu, é Pode ser meu, né 20 contos que você falou Cada um Deixa Deus tocar no coração, cara Cê não quer fazer bitão Pra fortalecer o canal? E aí, Goton Games E aí, Goton Games Reage? Ah, ô Cê fez uma merchan, irmão Ajuda a nós aí, ó Gente, esse aqui é quanto? O valor dessa oportunidade Fala pra gente agora 500 reais Esse cartucho Nintendinho Mas é shopping? Mas é shopping? Não, esse aqui é de iniciado Sentindo o cara picuindo Não, e esse aqui é aquele cartucho raiz, né Vem todo arregaçado Rasgado Esse aqui Não, esse aqui eu gostei, mano Esse aqui Quantas polegadas essa tela é? Bonito, mano Poxa Quinhentos pontos só de raiva E olha aqui, ó Rodando Nossa, esse aqui é louco, mano Você mesmo que fez? Como é que conta a história de seguir? Não, não, não No Facebook que já ouve É Não, não, não Agora já vai Não faz tudo E esse daqui eu tenho Que é o original Certo E acende aquela luz Faz aquele ponto Aqui é o Playstation 2 Aqui dentro É a primeira vez que eu vejo um cara Colocar um Playstation 2 Dentro de um Turbo Drive Da Tectoy Bom, agora eu quero jogar Agora Olha que louco Mano Sensacional Põe mais um joguinho aí Põe um joguinho de Play 2 aí Porque senão os caras vão falar Do Play 2 eu não vou pôr agora Porque eu coloquei só os retros Não, não queremos saber Das suas desculpas Mas vai Vai lá de Playstation 2 Eu vou colocar o do Play 1 Não, não, não Bom, queremos o Playstation 2 Não, o Play 2 eu não batei Vai passar vergonha agora Não Você vai colocar o de Playstation 2 Só tem do Play 1 Ou só tem do Play 1 Só Vou colocar o Dino Crisis Põe o Dino Crisis aí, ó Deixa eu passar pro outro lado É, vai mesmo Ô Dino O que você tá achando aí Ô Dino Olha aqui pra nós Ô Dino O que você tá achando desse Play 2 aí? Cara Esse é verdadeiro, né? Esse é raiz Esse é bom Rapaziada Vocês estão botando a vida em perigo Se inscreva no nosso canal Deixa o like Que o vendedor vai caçar O que o vendedor vai caçar O que o vendedor vai caçar um joguinho agora De Playstation 2, ó Ali, ó Mas do Playstation 2 não tem Não, do Playstation 2 eu não põe não Ô tio, não treme não, tio O tio é foda, né? Vai jogar aí Vamos ver, ó Ó O áudio Tá muito barulho aqui Se consegue aumentar mais Não dá, né? Não, não dá pra aumentar não Que o barulho tá A tela dele tá perfeita aqui na filmagem Vamos jogar um dinocrisis aí Essa tela é alguma específica? Cara, essa tela aqui é aquela de GPS GPS, né? A imagem tá muito boa, cara Parabéns pelo seu trabalho E antes de eu falar o preço, né? Dessa oportunidade Que os borrachos Tá emocionado com o preço, né? Bota esses dinocrisis aí pra gente ver Rapaz, eu não vou falar muito caro não Mas o borrachos tá doido E funciona mesmo, mano É, caramba Corta o seu gizinho aí pra galera ver Vamos sair daqui Vamos passar pela porta aqui Enquanto ele tá passando a cena, ó Tá aqui, ó Tem muita oportunidade boa Tem muita coisa legal, mano Olha, funcionando, mano Cumprindo da tela também tá legal, mano Deixa eu dar um zoom aqui pra galera ver É, mano Agora chegou a hora da verdade Quanto que tá saindo uma telinha Um Playstation Quanto que tá saindo um Playstation 2 portátil E telinha LCD funcionando Com um pendrive cheio de HD? Cheio de jogo Quanto? É, cheio de jogo, né? Cara, dá pra fazer uns 900 reais 800 reais? 200 200? 900 conto 900 conto, mas é shopping aqui? Oxi, agora 900 conto não tá tão caro Não, vamos Saída pra outro controle Dois controles Saída pra ver se você quiser jogar na televisão Pega o componente Pôlei de ouvido Componente, pôlei de ouvido Pega o cabelo lá, pega Não achei caro Olha o tiro, olha o tiro aqui Olha o tiro comendo solto aqui, ó Não achei caro Não achei caro Teu dinossauro, eita Mas tá valendo Então, gente Esse aqui é 900 reais Esse turbodrive aqui é 2 mil E esse aqui é 500 reais Com cartucho de Nintendinho O que vocês acharam aí? Para mais conteúdo de qualidade Que visa trazer videogames obscuros E modificados Com muito amor e carinho Considere se tornar um membro Ou ajude agora mesmo com o Pix Claro, é só Se você quiser Veja também os últimos vídeos do canal Os cards estão na tela Um muito obrigado E que Deus dê saúde A todos